Oi, oi meus amores! Tudo bom com vocês? Tá cara de inchada, que eu dormi tarde, eu acordei muito cedo porque o lugar barulhando tem só jogos na casa, mas domingou aqui com o dedinho, Deus me lembre, passou um furacão aqui em casa. Gente, o que que acontece? Tá uma bagunça, ontem foi sábado, e aí ontem a gente comeu uma sopinha, comeu uns petiscos, uns frios, tomou vinho, e aí ontem foi o dia do Ricardo com a casa, ele limpou a casa, muito bonitinho, mas chegou já a noite e a gente já tava comendo chocolate, comendo o que, comendo ali, tomando um vinho, e aí eu não ia ficar, né, eu tiro pelo menos uma vez na semana pra ficar relax, tipo assim, Tá bagunçado? Beleza, amanhã eu arrumo, não tem problema. Então vou mostrar pra vocês, será que eu mostro? Só se tiver bastante like, da próxima vez eu continuo gostando, porque tem que ter muita coragem, né? E é isso, gente, é o que eu já tinha falado uma vez, eu gosto de organização, de arrumação, de limpeza, mas a gente bagunça, então isso mostra que pessoas se vivem dentro dessa casa, né? Imagina se, tipo, não, não pisa, não olha, não mexe, não tira, não, 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 a almofada, se você botar o sofá, não pode sentar, porque tá a almofada, está a manta, não senta. Não, tipo, bagunça mesmo, eu arrumo, é uma eterna arruma e bagunça, bagunça, arruma, arruma e bagunça. Bom, mas é isso, tô levando um cartãozinho aqui, porque eu vou gravar duas receitinhas pro meu canal de receita, Inclusive, se, ai, gostei do meu nariz, inclusive, se você ainda não é inscrito no meu canal de receita, Não, não, não pode ser muito legal, muito, você vê demais do jogo. Oh, meu Deus. Muito, 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 muito. Eles estão fazendo os exercícios da fono, que tem que falar assim, ó, assim, ó, muito paciência. Ai, meu amorzinho, qual é que tem que falar? Assim, com o dedo encerrado. Com o dedo encerrado pra língua não sair, porque que acontece? Inclusive, gente, quando vocês estiverem vendo esse vlog, eu já vou ter liberado um vídeo do quadro aqui no canal, Meus filhos não falam, eles estão passando pela fono, nossa, tô ficando escapelada. Eles estão passando pela fono, então um dos exercícios, porque assim, eles tendem a falar colocando a língua pra fora, Ainda mais que eles estão sem esses dentes, então a língua sai. Então, na hora de falar, tá assim, entendeu? E aí a fono falou, a gente tá fazendo vários exercícios com eles, Mas um dos exercícios é ele falar com o dedo encerrado, então ele fecha e não pode deixar a língua sair. Falar assim, aí eles vieram falando, ó, eu amo você. Enfim, não vou ficar dando dicas, porque esse é um vlog do nosso dia a dia, Mas eu abri um quadro aqui no canal, Meus filhos não falam, onde tem uma playlist, Então você pode procurar na playlist, terão várias dicas. Tudo que a fono for falando pra gente fazer com eles, eu venho aqui indicar pra vocês, tá bom? Bom, gente, mas o que eu tava falando? Ah, tá, no meu canal de receita. Lá tem várias receitinhas maravilhosas, então se inscreve lá pra vocês não perderem os vídeos, As receitas são fáceis, são gostosas. Vocês sabem que eu gosto de receita assim, ó. Gley, eu não sei cozinhar. Gente, as minhas receitas são fáceis. Se você seguir passo a passo, se eu falar pra você colocar, você colocar, vai sair igual a minha receita. Não tem como dar errado. Então por mais que você ache que não sabe cozinhar, segue passo a passo certinho, Que você vai ver que vai sair maravilhoso, porque o Modéstia Bate cozinha muito bem. É verdade. Gente, mas é isso, chega de rolação meu, Jesus na casa, olha. Quase cinco minutos conversando. Deixa eu ver. Mercado Livre mandando mensagem, vamos dar com saudade. Que coisa mais linda. Mas ainda não recebi, então não é hora de comprar. Gente, olha o furacão que eu falei que passou. Isso aqui, a gente coloca no pão de açúcar. Aí eu comprei pão, não sei o que, nananã. Isso aqui, ó, porque a gente pediu pra comer. Isso aqui do pão de açúcar que eu nem guardei. Ainda bem que tá desfocado, é pra vocês não verem a bagunça mesmo. Aqui, olha essa bagunça. Deixa eu focar. Ó, bolo caminho sem volta. Cozinhei feijão ontem à noite, então tava quente, aí eu não coloco coisa quente na geladeira. Então vou colocar no vidro agora. E é isso, meu povo. Furacão por aqui. Como eu falei pra vocês, eu vou gravar duas receitinhas. Porém, eu vou dar uma geral nessa cozinha, porque não tem condições. Eu não consigo cozinhar, fazer nada nessa cozinha, nesse estado. Vou arregaçar as mandas aqui, ó. Vai colocar a mão na massa. Gente, uma coisa, ó. Eu uso, geralmente eu uso limpol. Quando não tem limpol, eu coloco a Jax. É tipo como se fosse um beijo, só que é mais barato. E aí, por que que eu coloco? Eu uso junto com detergente. Porque tem uso em todos, tá? Não uso em coisas específicas, não. Eu já acabo usando na louça toda. Mas, às vezes, repara, se você lava só com detergente. Principalmente, se é um prato que você comeu ovo ou quando você fez ovo. Fica aquele cheiro de ovo. E aí, quando você usa o produtinho, o cheiro não fica. Aí você teste. Come ovo em um prato, lava só com detergente. E depois cheira o prato. Bem no fundinho fica o cheirinho de ovo. Mas que você lava. Aí, por isso, eu fui ensinada, apresentada a usar produtinho. E aí eu sempre uso. Agora vai ter mais tempo. Aí, gente, o que que eu faço? Eu vou limpar o fogão. Colocar um pouquinho de vinagre, de álcool. Como hoje na faxina, eu já tinha falado pra vocês. Eu deixo pra fazer limpeza pesada. De esfregar com detergente. Passar o Mr. Musso. Só na faxina. Agora, no dia a dia. Todos os dias, fora a faxina. Eu limpo o fogão. Mas aí eu não tiro nada. Essas coisas eu tiro, tá? Eu não tiro isso aqui, ó. Deixa eu mostrar o estado que tá. Ó, vocês estão vendo? Então, todos os dias eu limpo. Lavo louça, limpo a pia e limpo o fogão. Porque se eu não limpo o fogão, parece que a pia toda tá suja. Aí eu coloco um pouco de água morna. Curando o negócio do meu tripé, porque eu vou gravar duas receitinhas pra vocês. Ó, então é só água morna com vinagre de álcool. Aí eu passo isso aqui, ó. Gente, como o meu papel toalha acabou, então eu vou pegar um guardanapo seco. Guardanapo. Eu chamo isso aqui de guardanapo também. É que tem gente que chama de pano de prato, né? Eu conheço como pano de prato também, mas eu tenho mania. Coisa do Paraná, gente. No Paraná, a gente chama isso de guardanapo. Mas eu sei que guardanapo é aquele de papel. Enfim, como o meu papel toalha acabou, aí eu venho com esse pano de prato seco. E venho secando. Pronto. O carrinho aqui deixa um pouquinho de pelo guardanapo. Por isso eu gosto de empacar com a toalha. Tá prontinho. Fica um espelhinho do pano. Gente, tá pra nascer alguém mais bagunceiro que o Ricardo. Olha isso. Eu não sei o que ele faz aqui. Olha. Jesus, misericórdia. Lavei aqui, mas já vou secar porque isso aqui é de madeira. Não era nem pra eu ter lavado. Mas aí eu lavo e seco rapidinho, não dá nada não. Gente, vou aproveitar que eu tava limpando lá ali por fora do micro-ondas. E vou limpar dentro também. Eu faço agora no olhômetro, mas tem vídeo aqui no canal ensinando como eu limpo micro-ondas. Eu vou ver se eu lembro. E aí eu deixo no final desse vlog. Sabe quando eu assisto os vídeos anteriores? Aí eu vou ver se eu deixo pra vocês. Então vou limpar aqui. Aqui tá já bonitinho, arrumadinho. Passei pano aqui também. Lembra? Olha como tá sujo. Meu Deus, misericórdia. Isso aqui não é faxina, tá? É só uma manutenção. Tudo bem. Gente, louça lavada. Agora a vida vai se encarregar de secá-la. Mas olha quando limpa o fogão que diferença que fica. Fica maravilhoso. Aqui tem café que o Ricardo fez pra gente. Ele já pegou o dele. Aí tem o meu aqui. Liguei o incenso. Tá limpinho aqui. Micro-ondas. Essa parte aqui também tá limpa. O chão ainda não varri. Por isso que o tapete vocês estão vendo ali, ó. Tá tudo assim. Mas eu já vou começar a limpar o chão também. Mas vou limpar o micro-ondas agora. Ó, a bancada aqui também tá limpíssima. Coloquei banana aqui. Que tava no chão. Que eu tinha ido ao mercado ontem à noite. Então agora eu vou limpar o micro-ondas. E vou gravar receitinha lá pro meu canal de receita. Gente, ó. Sempre tem que abrir com cuidado. Porque esse aqui tá borbulhando. Ó, aí a sujeira... Ela amolece toda. Pelo amor de Deus. Vocês não vão abrir a porta do micro-ondas com tudo, não. Vai que o negócio explode. Ó. Tanto é que na hora de abrir eu faço assim, ó. Deixo sair um pouquinho. Depois eu abro tudo. Esse prato eu tiro pra lavar. Deixa eu ver se tá quente. Pra lavar. Aí agora eu venho limpando. Porque amoleceu a sujeira. Olha como sai fácil. Sem esforço nenhum. Ó. Olha aqui, ó. Quer ver? Ó. Antes o meu micro-ondas antigo. O que que eu fazia? Colocava produto de limpeza. Buxim. Esfregava. E achando que uhul. Ou limpeza geral. Tô abalando. Aí com o tempo que aconteceu, começou a descascar. Essa tinta por dentro do micro-ondas. Ficou horroroso. Aí eu aprendi a limpar do jeito certo. Que é só colocar vinagre. Água. Deixar oito minutos. E aí assim que tirar, já começar a limpar. Porque a sujeira vai tá bem mole. Só isso, minha gente. Vocês acreditam? Gente, pronto, ó. O micro-ondas limpíssimo. O prato eu não vou colocar ainda aqui. Porque tá secando. Mas é isso. Tá tudo bonito. Se fosse o Ricardo aqui nessas horas, ele ia falar. Meu Deus, tô fazendo uma faxina. A gente tá descabelada. Mas continuamos. Isso que eu nem limpei a casa ainda. Tô dando só um grau aqui na cozinha. Agora eu vou trocar de cartão. Porque eu vou gravar duas receitinhas. Porque eu não tinha receita. E aí eu troco de cartão pra não ficar embolado. Na hora de editar. Ficar assim, meu Deus, calma aí. Tem uma receita no meio. Tira a receita, não sei o que. Esse aqui é do vlog. Gente, é muita confusão. Então aí eu acho melhor agora trocar de cartão. Gente, olha o que eu acabei de fazer. Pão na chapa. Chocolate quente. Nossa, olha que delícia. Tudo tem receita lá no canal de receita, viu? Agora eu vou tomar meu café da manhã. Mora, e aí? Pão na chapa. Muito gostoso, cremoso por dentro, né? Que delícia. É porque na filmagem tá preto, gente. Não, ó. Na filmagem tá parecendo preto. Mas eu tivesse preto, eu não ia conseguir nem comer. E tá uma delícia. Meu, gente. Isso pra mim foi um almoço. O que foi? Isso pra mim foi um almoço. Vou dar uma descansadinha pra começar a limpar a casa, de fato. Que delícia. Como é bom. Uma coisa gostosa, né? Gente. Estou subindo aqui com a minha ferramenta de trabalho. Ricardo tá recolhendo lixo. Nossa! Eita, que a mãe é... Tem parceria com a CPFL. Por quê? Essa luz do quarto acesa. Pega aí, a gente tem que jogar. Gustavo e Matheus, vai parar de jogar. Porque deixaram a luz ligada aqui do quarto. E, ó, eles tomaram banho faz tempo. Não gostava que ia fazer. Não gostava sem jogar. Se tem uma coisa que eu tenho com pavor, é de ver luz ligada. Eu fui criada com vó, né? Então, eu já sempre tive a pandemia de... Desde criança, saia apagando tudo. E aí, o quarto das crianças tá de dia. Eles tomaram banho na parte da manhã. E tá até agora acesa a luz. Agora eu apaguei, né? Ai, me dá um circuitico. Porque eu não sou... Tem parceria com a CPFL. Não, meu bem. Sempre quis falar isso. Gente. Vou jogar aqui meu dinheirinho. Tcharam! Tô juntando, ó. Maidinhas de um real aqui, ó. Ó. Vai se tratar, garota. Isso aqui ainda preciso trocar. Preciso... Nossa. Preciso comprar um baú. Deixa eu ir lá guardar minha bolsa. Ai, gente. Ricardo vai dar almoço pras crianças agora. Eu não vou comer porque aquele café da mãe foi praticamente um almoço. Estou satisfei... Satisfeitérima. Nem sei se existe essa palavra. Começar a arrumar o quarto das crianças. Tá bagunçado. Ali eu já arrumei. Meu, eu sempre falo. Fecha esse baú. Mas, filho de senhor Ricardo. Não fecha. Tá. Então vamos continuar. Aqui já tá limpo, organizado. Vamos pra... Pra quê que tá o terror? Recolhi roupa do varal. Então vou dobrar. Colocar no cabide o que precisa. Guardar. Vamos ver como é que tá. É mais ou menos. Mas hoje não é dia de organizar. Gente, eu organizo não em dia de faxina. Porque dia de faxina já é corrido. Mas hoje não é dia de faxina, tá? Mas hoje é manutenção. E aí dia de faxina é outro dia. E aí o dia que eu organizo as coisas dentro é outro dia. Pedir pro Ricardo. O que ele tá fazendo nesse banheiro? Tá dentro da minha bolsa, gente. Aqui. Achei! É o armário do senhor Ricardo. Mulheres. Mais de vocês também é assim? Também é o Ricardo? Ou o caçamba? Mania de ficar colocando as coisas atrás da porta. Aí eu comprei um pra deixar neste banheiro aqui que a gente nem utiliza. Falei, amor, você quer guardar? Coloca a sua bagunça ali, ó. Que aqui está a minha bagunça. Tem uma toalha e dois vestidos, só. Ali na porta do Ricardo tem 10 mil coisas. Tá praticamente o guarda-roupa dele fora. Deixa eu abrir essa janela. Meu solzinho gostoso. Vou limpar aqui. Calma. Pronto. Deixa eu guardar primeiro as roupas. Aí depois eu vou organizar o quarto, varrer, deixar tudo bonitinho. Vou ligar o umidificador porque o tempo tá muito seco. Ó. Essa camiseta. Fazer rolinho. Gente, eu vou parar de gravar agora. Porque que eu gosto de fazer? Não sei se vocês são assim também, se vocês fazem isso. Eu gosto de colocar algum vídeo no YouTube. Aí eu vou assistindo e vou fazendo. Aí passa muito rápido. Quando eu vejo, puf. Já era. O que eu tinha que fazer já acabou. Então eu vou assistir algum vídeo aqui. Ó. Essas coisas que precisam colocar no cabide. Aí eu coloco. O que precisa fazer rolinho. Eu faço rolinho e é isso. Depois eu mostro o quarto organizado e bonitinho. Deixa eu ver um vídeo no YouTube que eu vou assistir agora. Vou assistir aqui. Gente, quarto limpo. Liguei o umidificador aqui. E agora vou fechar. Os crianças estão almoçando. Depois eles vão escovar o dente. Aí passa um pouquinho de tempo até fazer digestão. Aí eles vêm dormir. Vou tirar o cochilinho da tarde. Ó, tem os ventinho que tá dormindo. Vamos dormir. Tá fresquinho, gente. Mas tem que ficar no ventilador por causa dos barulhos. Senão eles não conseguem dormir. Cachorro e tudo mais. Aí pelo menos tá tudo fechado. Aí os barulhos não entram. Mas aí o ventilador fica pra parede. Tchau. Tchau, pupilo. Tchau. Enrolação. Cheque. Gente, é que é domingo. Domingo a gente fica meio lerda. As crianças estão tirando o cochilinho da tarde. E eu vou aproveitar pra arrumar o furacão que passou nessa sala. Por que sou Jesus na causa? Ai, Jesus. Revisei um vídeo. E essa bagunça é de cedo ainda. Agora são três horas da tarde. É de cedo. Por quê? Porque eu gravei dois vídeos pro canal de receita. Revisei um vídeo. Editei outro. Então tá na correria. Vocês entendem? Tô lavando roupa. Limpei lá a cozinha que vocês viram. Tô lavando roupa. Lavei o quintal. Porque o Simba é só Jesus na causa. Mas em breve vocês vão saber novidades sobre o Simba. Então, essa bagunça está sim. Desde cedo agora eu vou organizar. Meu Deus. Bem rápido. Pra vocês não focarem na bagunça. Gente, já tá quase tudo. Aí esses brinquedos eu vou colocando ali. Vou varrer aqui também. Vou aspirar o tapete. Essas coisas eu deixo ali em cima. Pra as crianças guardarem na hora que eles acordarem. Não, acho que eu não vou aspirar o tapete não. Acho que eu vou varrer. Não vou aspirar o tapete hoje não. Porque hoje é domingo. E aí terça-feira já vai ter faxina. Então deixa pra aspirar terça-feira. Então vou só varrer o tapete. Pronto. Tá aqui ok. Eita, pega. Quebrei a vassoura. Ai, meu Deus. Agora sim sejou tudo do tapete. Sejou tudo do tapete com esse negocinho preto aqui da vassoura, ó. Ai, que saco. Vamos ver se eu acho outro cabo. Cabo da vassoura de barril quintal. Vamos ver se vai. Foi. Mas mesmo assim, vai ter que comprar outra vassoura. Cada coisa ali. Ó, mas esse cabo é melhor. Porque aquele lá... Deixa eu sentar aqui. Ai, tá molhadinho. Aquele lá, alumínio... Ah, não sei, gente. Mas tipo assim, era louco por dentro, né? Era só em volta. Então vai apodrecendo, vai quando velho... E quebrou. Agora isso aqui é madeira, ó. É duro. Pronto, né, gente? Aí agora eu desinfeto também o tapete. Ó. Legal. Bem louco. Nem parece aquela sala bagunçada. Olha que bonitinha, arrumada. E o melhor da bagunça é você ver o antes e depois. Que se tá mais ou menos organizado... Aí você limpa e arruma, mas nem faz tanta diferença. Mas do jeito que tava... Gente, olha isso. Parece uma outra sala. Eu continuava rendo ali. Ai, tô cansada. Meu, tem dias... Isso eu falo na manutenção. Porque faxina e o Ricardo, a gente acorda cedo e a gente pega e vai até acabar. Não pega nem no celular. Mas em manutenção, eu fico assim... Tem dias que eu fico na preguiça. Por exemplo, hoje é domingão. Aí eu varro, um cômodo. Aí eu sento. Respondo os comentários aqui no YouTube. Fico dando uma olhadinha na internet, algum vídeo, alguma coisa no Instagram. Aí eu vou, valto o cômodo. E aí vai, tipo, passando o dia inteiro me embora na casa. Olha só. Mas é isso. Mas, gente, o que eu vou fazer agora? Vou limpar pra lá. Então, limpar o corredor. Organizar e limpar o banheiro. A cozinha. E a sala de jantar. Então, eu já falei pra vocês que eu lavei. A máquina. Tô escutando que tá centrifugando. Então, eu tenho que colocar roupa no varal. Odeio. Gente, tem uma coisa que eu odeio fazer. Dentro de casa é lavar banheiro. Seca a louça. E lavar roupa. Lava roupa no geral. Tipo, não colocar roupa na máquina. Mas tirar do varal. Estender roupa no varal. Dobrar e guardar. Nossa, isso é muito chato. Meu Deus do céu. Na verdade, eu acho que só duas coisas. Lavar banheiro e fazer esse negócio da roupa. Seca a louça, eu não seco. Mas se precisar, não é algo que eu fico assim. Ai, que saco. Eu vou ter que fazer isso. Agora a roupa é. Gente. Meu Deus. E é muita gente aqui em casa. Bom, mas eu vou encerrar por aqui. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar um like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Pra quando eu publicar vídeo, você receber vídeo. E também vou deixar o link aqui no box de informação. Vai ser o primeiro link do meu canal de receita. Então vai lá também se inscrever. Pra vocês não perderem as delícias que estão por vir. E as delícias que já tem lá. Tá bom? Então, ó. Clica no link. Espero por lá. Deixa seu comentário lá também. Que eu vou responder você. Tá bom? Então eu quero, ó. Tô de olho. Quem vai pra lá e quem vai deixar o comentário. Vamos ver. Gente, ó. Um beijo. Me siga no Instagram. Que eu sou em tempo real com vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.